Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 46 anos, sua melhor visão, Centro Linhares, Cachaça Princesa Isabel, sabor de liberdade. Olá, está na hora de ficar bem informado, o nosso Sim Notícias começa agora, trazendo para você os principais destaques da região, fique bem informado, acompanhe as notícias desta sexta-feira. Começou a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal, já no primeiro dia um carro furtado foi apreendido na Operação em Linhares. Acontece no final de semana o Festival de Caranguejo de Pontal do Ipiranga, começa neste sábado. A audiência pública sobre a exploração dos campos de Salgema no norte do estado. Direto de São Mateus, a Nariane Lopes fala sobre este e outros assuntos. Hoje é dia de estreia de mais uma coluna em nosso telejornal. O experiente jornalista Vinícius Batista traz um comentário sobre os assuntos, os principais assuntos da semana, na coluna Dia a Dia. Tem também o resumo do Ronda da Cidade com José S. Farias, os destaques do esporte e a coluna Pop News, tudo sobre filmes, games e séries com Luiz Gustavo. Estes e outros assuntos, agora aqui na Rede Sim de Televisão. Esta é a da Terra. A Polícia Rodoviária Federal ampliou o efetivo na região norte para os dias do feriado prolongado da Independência. Já neste comecinho de operação, um carro com registro de furto foi apreendido em Linhares. Mais um acidente registrado em Linhares. Duas motos colidiram na avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos. Uma mulher ficou ferida e precisou de socorro. Situações como essas são cada vez mais recorrentes na cidade. Na quarta-feira, nós noticiamos o acidente que ocorreu no centro da cidade e também deixou um ferido. Cenas como essas que poderiam ser evitadas se todos respeitassem as leis de trânsito. Por mais que nós façamos melhoria, sinalização, iluminação, se o condutor não se conscientizar que ele é a peça principal nesse circuito do trânsito, nada adianta. Ele tem que respeitar a legislação, tem que respeitar a sinalização para que os acidentes não venham a acontecer. E a BR-101, que corta o nosso município, ainda tem sido o cenário de muitos acidentes. Por conta disso, a PRF iniciou nesta sexta-feira a Operação Independência. A polícia se mobilizou, se planejou, convocou policiais de férias, de folga, para reforçar todo esse policiamento da manhã de hoje até o final do dia 7 de setembro. A operação começou nesta sexta-feira e vai até a meia-noite do dia 7 de setembro. Com o feriado e o atrativo das praias do nosso litoral, o fluxo de veículos aumenta bastante. E como estamos num período chuvoso neste fim de semana, a atenção deve ser redobrada. É importante que os condutores realizem aquele planejamento da viagem. Esse planejamento se inicia com a revisão do seu veículo. Sistema de freio, suspensão, iluminação, sinalização, precisa ser revisado. Tem que ser feito um planejamento da viagem com paradas programadas a cada duas horas e meia para esticar as pernas, dar uma relaxada. E durante a condução é muito importante que se observe o limite de velocidade, dirija sem a influência de álcool ou de drogas. Não se realize aí nenhum tipo de ultrapassagem em lugar proibido. E logo no primeiro dia de operação, um veículo com restrição de furto foi recuperado. Um homem, que estava na condução de um Uno de cor azul, foi parado durante a fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal averigou que ele não possuía habilitação. E ao pesquisar sobre o veículo, descobriram que ele foi furtado no dia 26 de agosto deste ano. Bom, o veículo apreendido foi levado para o pátio credenciado pela PRF na região. Já o motorista foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil. Começa neste sábado e vai até terça-feira, dia 7 de setembro, feriado, em Pontal do Ipiranga, a sétima edição do Festival do Caranguejo. Bom, por causa da pandemia, o evento será realizado com limitação de público e no formato drive-thru. O festival vai acontecer no restaurante Rainha do Caranguejo, na 2ª Avenida de Pontal do Ipiranga. Tá aí, né? Mesmo com a pandemia, os organizadores se adequaram e vão realizar o festival. Tá certo, é isso aí. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado em toda a nossa região. O sábado será de sol entre nuvens com chuva passageira. Linhares terá temperaturas entre 20 e 29 graus. Em Colatina, mínima de 18 e máxima de 27. São Mateus, com variação entre 18 e 29. E já em Vitória, a mínima é de 19 e a máxima 28 graus. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem o nosso segundo bloco. A Nariane vem direto de São Mateus falando sobre uma audiência pública que discutiu a exploração de salgema na região norte do estado. Essa audiência foi em Conceição da Barra. Voltamos já. Já de volta com o nosso segundo bloco de hoje, a exploração de salgema foi o principal assunto da audiência pública feita no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Bom, a gente segue agora para São Mateus, então, para bater um papo com a Nariane Lopes, que nos fala sobre esta audiência pública e outros destaques da região. Olá, Nariane. Bem-vinda. E aí, Cláudio, boa noite. Bom, é isso mesmo. Deputados estaduais, federais e prefeitos de várias cidades, além de estudantes e moradores, prestigiaram o evento. Conceição da Barra foi escolhida para o evento porque é o município onde se encontra a maior jazida de salgema da América Latina. Segundo o deputado federal Felipe Rigoni, foi através de um e-mail de um eleitor que o seu gabinete começou a levantar o assunto. Desde quando fomos eleitos, eu recebi um e-mail de um eleitor meu dizendo sobre toda a situação do salgema aqui em Conceição da Barra. Comecei a entender do assunto, intensifiquei o diálogo com a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. Depois de muito insistir, eu consegui que fosse destravado esse grande sonho do nosso estado, que há 40 anos está parado. E agora, de fato, está acontecendo de tal. Em breve teremos a notícia de quem vai ganhar o leilão. E aí, esses empresários começarão as pesquisas, os investimentos e, naturalmente, a dar emprego aqui para a sociedade. A exploração do salgema deve gerar mais de 15 mil empregos para a região, transformando a economia dos municípios do Norte, Noroeste e Extremo Norte e Capixaba. O leilão foi aberto no mês passado e os vencedores serão conhecidos na próxima semana. É um sonho já esperado por um município de Conceição da Barra há muitos anos, há muito tempo, há mais de 40 anos. Eu cresci falando em salgema e a importância disso hoje está acontecendo aqui no meu município e eu, como prefeito, como gestor. Isso é de grande importância para todos nós aqui do município de Conceição da Barra, para o Norte do Estado do Espírito Santo e para o Brasil. Claro que nós vamos desenvolver isso com projetos para que não aconteça igual aconteceu em Moçoró. Nós vamos trabalhar com planejamento, com meio ambiente, para que o desenvolvimento chegue, mas chegue sustentável, com qualidade de vida para o nosso povo de Conceição da Barra. Além de Conceição da Barra, Ecoporanga, no Noroeste do Estado, é um outro município beneficiado com as jazidas do mineral. Viemos acompanhar nessa expectativa desse empreendimento que vai ser de grande valia aí na nossa cidade e nas outras cidades aí que também estão contempladas. Mas a geração de emprego vem acompanhada de outras demandas para os municípios, que é a qualificação de mão de obra especializada. O reitor do IFES acompanhou a audiência. A nossa intenção aqui é identificar demandas, especialmente na área da formação, de técnicos e também de engenheiros, e também trazer aqui a oportunidade de pesquisa e de extensão. O IFES, por exemplo, tem muita competência na área da química industrial. Nós temos mais de um campo, na verdade, três campos nossos, que têm competência na área da química industrial. E também da indústria, do meio ambiente, de todas essas áreas que têm uma necessidade de formação. E aquelas empresas que forem implantadas aqui, a gente pode, além da formação, como eu falei, trazer a possibilidade de desenvolver pesquisas na área de interesse. O presidente da Assembleia Legislativa destacou a importância da audiência pública para debater o assunto. A questão da operação do Salgema gera uma grande expectativa aos capixabas e ao Espírito Santo. Nós estamos falando de uma potencialidade de geração de emprego, de quase 15 mil empregos, de perspectiva em cinco décadas. Então, assim, nós estamos falando aí, nos últimos 10, 15 anos, a maior operação de geração de emprego e renda foi a Jurong, em Aracruz, gerando aí 3.500 oportunidades. Então, nós estamos falando de que em 50 anos pode ter uma geração de 3, 4 vezes a maior do que essa operação que foi a trazida da Jurong, de Singapura. Então, isso é muito importante. É uma matéria-prima de alto potencial, que pode desenvolver muito, não só a região norte do Espírito Santo, mas como todo o Estado do Espírito Santo, sobretudo nesse momento de pós-pandemia, de geração de emprego e renda, de geração de oportunidades. Para o deputado Marcelo Santos, é importante o envolvimento de toda a sociedade. É importante envolver todos os atores, aí eu estou falando de governo do Estado, governo federal, assembleia, câmaras municipais, dirigentes lojistas, toda a comunidade envolvida, para que nós possamos fazer com que a riqueza efetivamente fique aqui nas cidades e nessa região importante. Todas as autoridades presentes foram unânimes ao falar sobre um impacto positivo para a região. É importante esse evento para desjustificar e trazer conhecimento, o que é o Salgema, o que ele de fato vai ajudar na cadeia produtiva de todo o nosso Estado. Toda a região vai ser contemplada, porque vai vir várias empresas para o nosso município, o município de Conceição da Barra, então vai ser aquela periferia que sonha pelo emprego, vai ter aquele emprego sonhado. O que está aqui, nesse evento, aqui no braço do rio, em Conceição da Barra, para a gente discutir junto com a sociedade civil organizada, junto com os políticos, quais são os passos que devemos dar daqui para frente, para concretizar realmente a possibilidade da exploração do Salgema, é importantíssimo, não só para a nossa região, para a Icoporanga, para a Barra, para a Vila Pavou, mas para o Estado e para todo o país. A dimensão das oportunidades que nós vamos ter aqui na região norte é incalculável, tendo em vista que as coincidências no momento, como a região da Sudene, a capacidade que nós temos aqui com as administrações, o nosso prefeito Daniel, o prefeito Guerino, o prefeito Mateuzinho, tem organizado as cidades para que elas possam receber empreendimento. O Salgema já é um tema debatido há vários anos, por várias administrações municipais, mas faltava a união das instituições, o governo federal, assim como a Agência Nacional de Mineração, a ANM, que são os protagonistas para poder colocar esse leilão, que está marcado agora, a conclusão dele para o dia 8 de setembro, é onde vão ter a capacidade de exploração daqueles interessados. E a notícia boa é que nessas 11 áreas, que uma é daqui da cidade de São Mateus e as outras 10 são de Conceição da Barra, já tem em todas elas mais do que uma empresa interessada. Então, naturalmente, o processo, o certame vai ter um resultado com essas empresas interessadas que vão estar investindo em pesquisas, em análise para poder fazer a exploração do Salgema e, naturalmente, só nesse período vai gerar muitos empregos na região. E a quinta-feira foi marcada por boas notícias. Além da audiência pública debater esse tema tão importante para a região norte, a ferrovia que irá ligar o Espírito Santo a Minas Gerais está mais próxima de se tornar uma realidade. O governo federal lançou o programa para alavancar a concessão de autorizações ferroviárias. A transmissão da solenidade aconteceu ao vivo pela TV Brasil. Na solenidade, o diretor da PetroCity, José Roberto Barbosa, assinou o requerimento de autorização ferroviária para o trecho Ipatinga a São Mateus, de 430 quilômetros. De fato, existe uma grande expectativa para o início das obras. Por hoje é só. Cláudio, eu volto com você no estúdio em Linhares. É isso aí, Nariana. Obrigado pela participação. Bom final de semana para você, bom feriado. A gente se fala na semana que vem. Vamos ver como fechou a semana o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 1.016,00 a saca. O Arábica 7, R$ 950,00. Já o Conilô Tipo 7 está cotado a R$ 685,00 a saca. Bom, mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem o resumo do Ronda da Cidade com as Zéas Farias, tem os destaques do esporte, a coluna Pop News com Luiz Gustavo, e também a estreia da coluna Dia a Dia com Vinícius Batista, já, já, depois do intervalo. Bom, de volta, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje. O nosso colega Zéas Farias vem aí trazendo um resumo do que foi destaque no Ronda da Cidade desta sexta-feira. Olá, Cláudio e amigos do Sim Notícias. Hoje nós entrevistamos o delegado Fabrício Lucindo sobre uma notícia que está sendo ventilada em todo o Estado. Foi destaque no setor de polícia. Ela diz que traficantes de Linhares estariam travando uma luta, um embate, uma batalha por pontos de comércios ilegais de drogas com traficantes que estão saindo de Vitória aqui para a nossa região. O delegado falou sobre esse assunto e nós vamos conferir agora. Há alguns indicativos de que elementos criminosos da grande vitória estão tentando atuar em Linhares, na região norte do Estado, mas a Polícia Civil está monitorando isso e nós vamos, se estiver acontecendo, se ficar comprovado isso, com certeza nós vamos dar a resposta que esses bandidos merecem. Cláudio, e em um giro de notícias nós vamos saber do caso de um motorista de aplicativo que foi levado para a delegacia juntamente com o cliente dele. É que a polícia encontrou dois quilos de material entorpecente com ele. Dá só uma olhada no fato. Durante um patrulhamento, a Polícia Militar abordou um jovem de 22 anos que estava em um veículo de aplicativo e com ele foi encontrado uma sacola preta contendo um tablete e mais três pedaços de maconha. O abordado apontou a residência de outro indivíduo como proprietário da droga. Então foi localizado 102 pedras de craque e ao perceber a aproximação policial, o indivíduo fugiu. Na casa do acusado foram encontradas 96 buchas de maconha, 42 pinos de cocaína, uma balança de precisão e vasto material para embalo de drogas. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à delegacia de Linhares. Um Chevrolet Onix roubado no distrito de Baunilha, em Colatina, foi recuperado em Linhares. Foi na noite desta quinta-feira. Um jovem de 22 anos, identificado como Gabriel Neves Falck, foi preso. Segundo o relatório policial, após roubar o veículo, o suspeito seguiu pela estrada da Lagoa do Limão, destino a Bebedouro, em Linhares. Um cerco policial foi montado, mas foi quebrado pelo jovem, que mesmo sendo efetuados disparos contra ele, continuou desobedecendo a ordem de parada, o que fez com que ele colidisse contra um barranco e fugiu para o Matagal, mas logo foi encontrado pelos policiais. Ele indicou que havia dispensado uma arma calibre .32, com cinco munições intactas. O detido, a arma e o carro foram entregues à delegacia de Linhares. São essas as informações, eu volto com você, Cláudio. Obrigado, Oséias, pela participação. Vem aí ao Tema Félix agora com os destaques do esporte. Ô Cláudio, além da homenagem ao time das advogadas da subseção Linhares, Rio Bananal e Sooretama, campeãs estaduais de futebol 7 na Câmara Municipal, o destaque desta semana ficou para o balanço positivo da volta da Lagoa e abertura de inscrições para o trilhão do Farias também de ciclismo na Central Bikes e Motos, bairro Araçá. Bem, no Futebol Amador, a Associação Atlética Santa Cruz, representante de Linhares no Interligas de Futebol Amador, recebe o União Esporte Clube neste domingo no estádio do bairro Santa Cruz. Bom, e neste domingo também tem Brasil e Argentina, duas vezes, às 10 da manhã no vôlei e às 4 da tarde pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil venceu todos os sete jogos que disputou e vai enfrentar a Argentina em São Paulo. Esse jogo só vai ser aberto para 1.500 convidados. A CBF alegou falta de tempo hábil para organizar o evento. Mas é mais um desafio, né? Neymar e Messi vão fazer esse desafio aí. Agora, não fiquemos aí com grandes expectativas para jogadas mirabolantes, porque Neymar e Messi estão ainda fora de forma. E os dois craques amigos jogam juntos agora no mesmo clube, o Paris Saint-Germain da França. Ótimo final de semana para vocês. Bom, obrigado, Altemar, pela participação. Bom final de semana. Até a edição de segunda-feira do Sim Notícias. A gente espera, tá bom? Bom, e nesta sexta-feira é dia de estreia, né? Mais uma estreia aqui no nosso telejornal. A coluna Dia a Dia com o experiente jornalista Vinícius Batista, que vai trazer sempre uma reflexão dos assuntos mais importantes da semana. O Vinícius tem uma longa experiência, né? Passou por diversos veículos de comunicação e agora colabora conosco na coluna Dia a Dia. Vinícius Batista, seja bem-vindo. Era uma segunda-feira, dia 15 de abril de 2013, quando o caminhão que saiu de Vitória chegou em Linhares trazendo a minha mudança. O corretor do apartamento que aluguei, de uma forma bem discreta, já mandou logo. Tá vindo pra Linhares? Ih, vai ficar rico. Tem petróleo demais por aqui. Bom, por dentro eu quis receber aquele comentário meio invasivo como uma profecia, né? Mas eu respondi pra ele, meu amigo, eu sou assalariado, pode ter petróleo jorrando em todos os lotes aqui, que o meu salário não vai mudar, não. E logo eu fui criando a minha rotina aqui. Me matriculei em uma academia, comecei a frequentar o mesmo supermercado, simpatizei logo de cara com o boteco, fui convidado pra conhecer algumas lagoas e fiquei encantado com a quantidade de lugares bonitos que tem em torno das lagoas aqui de Linhares e eu, ali em Vitória, nunca tinha ouvido falar. Conheci o famoso Pontal do Ipiranga, o melhor e mais quente, como dizem meus amigos. E assim eu fui tocando a vida. Bom, denúncias de corrupção na esfera nacional deram uma esfriada no tal boom do petróleo. Mas Linhares está longe de ser um emirado árabe dependente exclusivamente da riqueza que brota no fundo da terra. As riquezas são construídas é aqui em cima mesmo. Nesses últimos anos, grandes empresas chegaram. Outras ampliaram suas operações. O agronegócio se transforma cada vez mais em agroindústria, aumentando assim a cadeia de emprego. E por onde você olha, um novo empreendimento está sendo aberto. Parece que a cidade foi envolvida por uma onda de otimismo econômico que fez aflorar em muita gente o espírito empreendedor. Eu costumo dizer que Linhares é a Campinas do Espírito Santo, fazendo aí uma alusão à famosa cidade super desenvolvida do interior de São Paulo. Bom, semana passada eu conversei com uma autoridade daqui que me garantiu que o crescimento econômico projetado para os próximos 20 anos deve acontecer em 5. Isso é surpreendente, principalmente se compararmos com os números não muito animadores da economia brasileira. Bom, em janeiro, o histórico discurso de posse do presidente norte-americano John Kennedy completou 60 anos, janeiro desse ano. Bom, naquela ocasião ele disse que o seguinte, para que você não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. E mesmo com seis décadas, essa reflexão segue mega atual. É claro que nós não podemos ignorar a responsabilidade daqueles que são eleitos e muito bem pagos para cuidar da administração da cidade. Mas nós também podemos fazer daqui uma cidade cada vez melhor para se viver. Recentemente eu estive em um evento aqui pertinho, na linda cidade de Santa Tereza, e lá estava o secretário de turismo de Canela, na Serra Gaúcha, o senhor Ângelo Sanches. Ele disse que foram os moradores que transformaram Canela em uma das cidades mais visitadas do Brasil. Ele disse que lá, por exemplo, não tem sinal de trânsito, porque é só colocar o pé na rua que os carros param na hora. A cidade é limpíssima, nenhum turista vai jogar papel no chão se ele percebe que nenhum morador joga. E a educação, a gentileza e a cordialidade dos moradores de Canela que fazem com que os turistas do Brasil inteiro querem voltar lá depois de uma visita. Atitudes do dia a dia que fizeram com que todos saíssem ganhando com a sustentável indústria do turismo em Canela. Bom, a gente não escolhe a cidade onde a gente nasce, mas a gente escolhe a cidade onde a gente vive. E eu decidi viver aqui. E diante da minha decisão, eu, como morador de Linhares, também passo a ter a responsabilidade de transformar essa cidade em um lugar melhor. E você? Que ação você colocou em prática hoje para melhorar a qualidade de vida na sua cidade? Na sua não, na nossa cidade. Até semana que vem. Obrigado, Vinícius Batista, pela participação. Mais uma vez, bem-vindo aqui à Rede Sim. Toda sexta-feira, então, o Vinícius trará sempre uma coluna com o destaque da semana, na coluna dia a dia, sempre às sextas-feiras, no último bloco do nosso telejornal. E para fechar, as dicas de cinema, filmes, games e séries, com ele, Luiz Gustavo, na coluna Pop News. Veja aí. E agora chegou o momento do Pop Dica no Pop News. E as dicações dessa semana vieram de Igor Bast, que indicou a série 3%, e de Ramon Ferovante, que indicou o filme Eu Sou a Lenda. Na série, em um futuro pós-apocalíptico não muito distante, o planeta é um lugar devastado. O continente é uma região do Brasil miserável, decadente e escassa de recursos. Aos 20 anos de idade, todo cidadão recebe a chance de passar pelo processo. Uma rigorosa seleção de provas físicas, morais e psicológicas, que oferece a chance de ascender ao mar alto. Uma região onde tudo é abundante e as oportunidades de vida são extensas. Entretanto, somente 3% dos inscritos chegarão até lá. Eu Sou a Lenda No filme, um terrível vírus incurável criado pelo homem dizimou a população de Nova York. Robert Natalie é um cientista brilhante que, sem saber como, tornou-se imune ao vírus, e percorre há três anos a cidade enviando mensagens de rádio, na esperança de encontrar algum sobrevivente. Robert é sempre acompanhado por vítimas mutantes do vírus, que aguardam o momento certo para atacá-lo. Paralelamente, ele realiza testes com seu próprio sangue, buscando encontrar um meio de reverter os efeitos do vírus. Obrigado, Luiz Gustavo. Até semana que vem. Obrigado a você que nos acompanha também pelas redes sociais, Instagram, Facebook. No YouTube, TV Sim Oficial, dê seu like e compartilhe os nossos vídeos. O nosso WhatsApp é o 996224547. Bom final de semana a todos. A gente volta na segunda-feira. Rede Sim de Televisão. Esta é da Terra. A gente volta na segunda-feira. 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 Obrigado.